E aí, já ouviu falar do filme que tá sendo considerado pelas críticas como um dos mais aterrorizantes dos últimos tempos? Sim, eu tô falando de hereditário. Se você quer saber o que rolou nos bastidores dessa superprodução das telonas, não saia daí e confira o Cine Clube da Semana, meu filho. A trama acompanha a família Greyhound, que após a morte da matriarca, começa a desvendar algumas coisas estranhas. Mesmo após sua partida, a avó permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre foi fascinada. A direção foi assinada pelo estreante em longas, Ari Aster. A inspiração dele pro primeiro trabalho como diretor veio de filmes clássicos japoneses e americanos, como O Bebê de Rosemary, de 2014, e Inverno de Sangue em Veneza, de 1973. Já pra preparar o elenco, o diretor optou em passar para os atores vários dramas familiares ao invés de filmes de terror. O longa também marcou a estreia da atriz mirim, Millie Shapiro, que dá vida à adolescente Charlie. Para a atriz que vem dos palcos da Broadway, estrear nas telonas em um filme de horror, foi um sonho realizado. Já quem deu vida à protagonista da trama, Annie, foi a veterana em filmes de suspense, Toni Collette, de O Sexto Sentido. Mas não pense que fazer novos longas de terror estava nos planos da atriz, não. Muito pelo contrário, Collette estava decidida a não fazer outro filme pesado tão cedo. Mas quando leu o roteiro, ficou muito empolgada e mudou de ideia imediatamente. Foi emocionante ler, porque sentiu muito original. Você nunca sabia o que ia acontecer, porque começou... Me sentiu como o Ice Storm para mim. Era uma história pesada sobre uma família que se desculpe. Foi honesto e emocionalmente muito verdade e raro. E depois, você sabe, começa a se mover e tem muita coisa que estava completamente inesperada. A atuação de Toni Collette foi, sem dúvida, um dos pontos altos da produção. Inclusive, já tem muita gente torcendo pela indicação da atriz ao próximo Oscar. Mas diferente dos outros filmes, em que a atriz passou por um trabalho intenso de preparação, nesse, Collette optou em se poupar ao máximo antes de entrar em cena, para poder guardar toda a sua energia para o momento da atuação. Já o ator Alex Wolff, que interpretou Peter Graham na trama, foi muito metódico na hora de se preparar para o seu papel. Diferente de Collette, assim que pisou no set de filmagem, ele decidiu não sair nem por um instante do personagem durante os três meses de gravações. Dá para acreditar? Eu estava preocupado que se eu encontrar coisas e eu estou, tipo, saindo em e fora, eu vou, não sei, eu vou estar meio assando. Você não pode realmente falsificar certas coisas, especialmente com todos os ângulos próximos que ele está ficando em nós por tanto tempo. Então, eu só decidiu que eu estava, tipo, saindo no fogo e ficar no fogo até o final. E o ator realmente mergulhou de cabeça em seu personagem. No filme, vemos uma cena em que Peter começa a se debater e bate a cabeça em uma mesa. Você deve estar aí certo de que foi moleza, afinal, para que servem os dublês, não é mesmo? Mas fiquem sabendo que o ator dispensou os dublês e realmente bateu a cabeça na mesa durante a gravação da cena. E para evitar que ele se machucasse muito, a equipe de produção preparou uma mesa feita de um colchonete macio, onde apenas a parte de baixo era rígida. E não foi moleza para o ator, não. Alex chegou a contar em algumas entrevistas que, desde as filmagens, está sofrendo de um transtorno de estresse pós-traumático e que chegou a ter episódios de perda de memória. Rapaz! E aí, já estava ansioso para assistir a um longa de terror que foge totalmente do tradicional? Ah, então tome coragem e corra para o cinema mais próximo conferir o amedrontador hereditário. Eu só não quero colocar mais estresse na minha família.